Parabéns a você, nesta nossa querida surpresa Tudo certo, tudo certo, tudo certo Tudo certo, tudo certo, tudo certo Tudo certo, tudo certo, tudo certo O meu filho há dois dias agora O meu filho há dois dias, vem de Londres de propósito, entra-me na porta e diz Eu vou almoçar na ilha, e os flores estão a falar com o que? Não somos nós É, 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 é Desculpa, não tem Desculpa, já parece isso, estou ao mesmo tempo Desculpa Parabéns, não. Parabéns, não, não. Parabéns, às vezes. Tudo bem, tá? Não, quer comer, não. Não, quer comer, não, não. Já são as coisas. E deve ter as pessoas todas nós E quer comer. Uma, uma, uma... Se não um minuizador E assim... Também patinho, não é? Muito, 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 muito muito Só não dá falta de marmelada, de ouro, óleo Vai, tá bonito Tenta gente, por muitos anos Estou completamente estupado É um bom, até que aciona Número um, pá, número um, pá Ah, cafeota, trinta e nove Caviota, pá Tudo bem? Não é maior, hein? Sempre. A Malta da Linha F. A Linha F. A Linha F. Muito bem. Muito bem. Vamos dar os complementos ao Primeiro-Ministro, hein? É, exatamente. Primeiro-Ministro, claro. Não, isto é. O águas eram 19. 3. 3. Eu conheço o Manal. Eu tenho Manal. Lucas, tudo bem? Tem que estar para lá. É o que tu quiseres, tá? É o que tu quiseres. É o que tu quiseres. É fantástico. Isto é, é uma coisa brutal. Eu estou estupefaco completamente. É, é, é. No bom sentido, não é? Claro. Pois. Eu peço para dar os cumprimentos ao Primeiro-Ministro. Claro que isso. É o que tu quiseres. Vários anos... Eu também estou a conhecer. Eu também estou a conhecer. Eu também estou a conhecer. Muito bem. Muito obrigado. E o povo, prova-me mais assim também. Meu grande voto, meu grande voto, meu grande voto. A Vigia está na idade da sabedoria agora. Sim. Olha, que traz cor lindo. Vejo tudo bem, pá. Está-se bom, tudo, pá. Obrigado, pá. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado. Que surpresidente. Estão nos vendo. Desliga-lá. Torraquita. Paisinho. Desliga-lá. Exato. Tudo bem? Tudo bem. Fantástico. Estás a ver. Apareceu-me de repente aqui. Já foi lá? Foi ontem à noite. Chegou lá às 7h da manhã. É pena, ele não está cá hoje. Eu sou o Zé B. O Zé Bicom que fiz 65 anos agora tinha 31. Está a ver? 65. Era da idade. Está a ver? Era assim pequenino? Os meus tios mais anos. Está a ver? Só a diferença de que era só isso. É fantástico. Estes seus cabelos brancos. Estes seus cabelos brancos. Por mim é doze. Esse olhar cansado. Profundo. E te sabe coisas. Um grito ensinando tudo. Corte. Esses passos negros. Já tô caminhando sempre. Comigo já tô levantando! Na vida, meu querido, meu velho, meu amigo Sua vida cheia de histórias Essas bocas continuam a viver Na alma, meu querido, meu amigo Seu passado vive presente nas experiências Contidas nesse coração Consciente da beleza das coisas Da vida, seu sorriso falto Me anima, seu conselho certo Me ensina, beijo suas mãos E lhe digo, meu querido, meu velho É o amor Eu falei de tudo Mas tudo isso é pouco Diante do que sinto Os seus cabelos tão bonitos Vejo suas mãos E lhe digo, meu querido, meu velho Meu amigo Olhando os seus cabelos tão bonitos Vamos cantar todos Vejo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho Meu amigo Eu só queria dizer umas palavras muito simples Muito humildes, como foi sempre toda a panagem da minha vida Foi com base na humildade E num partido que eu sempre tive na vida Que a minha falecida mãe que hoje está aqui também connosco Como estão todos Eu sempre brindei pelos presentes e pelos ausentes toda a minha vida E nunca me esqueci de ninguém A prova está à vista São poucos, mas bons São do peito mesmo É batendo a camisola quando se vai ao futebol Também bato Mas isto, de facto, para mim foi este ano É inesquecível Apareceu o meu filho que me estava a contar há bocado Há dias Ligou-me a dizer que tinha chegado lá há bocado Aparece-me aqui outra vez Aparecem vocês todos Este facto é Isto já nem é ouro sobre azul É muito mais do que isso É, é ouro sobre ouro Sobre ouro do humanismo Da fraternidade Do convívio Do bom viver Porque a amizade Ou a gente que está de terceiros De outras pessoas Não tem limites Não tem fronteiras O nosso coração não tem fronteiras A barca e toda a gente Eu estou muito satisfeito Muito contente E eram os meus grandes sonhos Era ir a Angola Consegui concretizar o ano passado Em Maio Graças a este meu querido filho Que nos levou lá aos três A minha A mãe e a irmã E era isto Eu gostava de um dia Disse, reparto Quando fizer 65 Porque a gente não sabe Onde é que vai chegar Sou a mais velha que sabe Quanto tempo é que a gente ainda Cairá a andar Em convívio fraterno Com todos aqueles que amamos Mas um dia temos que ir embora Porque a vida A vida Não é aqui Isto é uma passagem Como dizia o Almeida Garret No lado da aula A gente vive Nascer, crescer, viver e morrer Isto é uma estalagem Onde a gente passa Para uma vida Que como nunca vem ninguém Do outro lado Para dizer se é boa ou se é má Há muitas dúvidas Sobre esse tipo de vida Mas podem crer Que vamos nos encontrar Todos novamente Um dia que a gente Parta todos para o outro lado Estou muito agradecido A todos Estou muito contente Muito feliz E extravaz Eu não tenho palavras Para agradecer As pessoas que aqui estão São de facto Aquelas pessoas Que eu se pudesse Fazia tudo por eles Aquilo que eles quisessem Como fiz-se Para toda a gente Só para finalizar Eu sempre fiz isto Toda a vida Não transparece O meu faces A minha personalidade Não me deixa transparecer Aquilo que eu efetivamente sou Porque Era o que eu sempre dizia Às pessoas que amei O que interessa É a beleza interior A beleza exterior Pode ser mais bonito Menos bonito Mais coxo Menos coxo Mais não sei o quê Mas o que interessa É a beleza interior É aquilo que nós temos De nós De essência Pura E sincera Honesta Transparente E vertical Na vida Foi sempre o meu apanagem E sempre adorei as pessoas Primeiramente os meus doentes Quando trabalham na vida profissional Sempre me dico a eles Tenho várias testemunhas aqui Podem confirmar Que eu dizia No Natal não estava Na Pásco não estava Nos feriados não estava Porque estava Porque estava com a minha Segunda família Sempre intitulei As pessoas com que eu Lidava e tratava A minha segunda família Daqui também Hoje Com muitos Por este país fora E até fora do país E as pessoas Congratuam-se Porque efetivamente Eu fui uma pessoa Sou uma pessoa de coração Ele está lá dentro Não está cá fora Mas sempre tive coração Para toda a gente Estou muito feliz E bem haja Por terem vindo todos Muito obrigado É um momento muito bonito E um bem haja a todos O prazer é nosso É todo o meu É todo o meu Eu era craque Do Ferrovia de Nova Escoa Fomos amoçamos Jogar Numa carinha velha Que Ferrovia tinha Uma lenda Do hockey para ti Em que ano era? Em 1909 Foi no ano em que Estava no sétimo ano Do liceu Lá no liceu 1970 E então Foi o Ferrovia do Lens Marques Daqui de Portugal Foi a Juventude Salesiana Do Padre Miguel Foi o Benfica de Moçambos E o Atleto de Moçambos E o Catumbela E vocês foram campeões? Não Nós fomos Já era a equipe mais fraquinha Com o falecido ídios Com o falecido ídios Com o xipa Com o pinha O serra Com o pinhas O serra O irmão dele Esse balando também não veio O irmão dele O neca Tínhamos uma equipe fantástica O treinador Era o António Pedro Quando fomos a Moçambos Aquela grande jornada De Ferrovia e Júniores Com os participantes Que eu já citei há bocado O nosso treinador Era o António Pedro Era o Pedro Era o António Pedro E o dirigente Era o Sr. Gomes O Sr. Pequenino de Ocos A gente tem uma fotografia Da equipe toda O Maçana Era o guarda-rede suplente O Sacoto Hoje é médico Era o guarda-rede suplente O irmão do ramalhete Que está aí Daquele ramalhete Era o nosso guarda-redes Que está aí Lembra-me daquilo tudo E era o coelho O meu vizinho do lado O coelho Que era o magrinho alto E ele morava Ao lado da casa do coelho Por cima da sapataria Paris E da Tudor Ali ao pé da Oliva Na rua da Casa Americana É Eu tenho uma memória fantástica Os gajos da Apple Se me descobrissem Eu já estava contratado Mesmo apesar de já estar Agora com a cota A ficar a cota E apresentado A ficar a Coty A apresentada A ficar a Coty E apresentado A saúde do aniversariado. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.